Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. Lembrando que amanhã, né, na terça, vai estar acontecendo a última atualização massiva da temporada, que promete, claro, ser importante. A gente vai descobrindo, então, se vai ter vento ao vivo, nessa temporada ou não. Quer dizer, pode ser que não seja 100% revelado isso amanhã, porque, de vez em quando, Epic Games, tipo, às vezes lança uma atualização, né, um pouquinho antes do evento, só pra colocar os arquivos do evento, né, nos arquivos do jogo, mas, geralmente, né, sempre tem algum arquivo já, né, do evento nessa última atualização da temporada. Então, eu acredito, né, que amanhã a gente vai descobrir, né, já com 100% de certeza se vai ter vento ou não, né. Mesmo assim, né, fique ligado, amanhã, é claro, aqui no canal vão ter, né, vídeos falando das novidades, vazamentos e tudo mais. E é o seguinte, manos, eu quero falar agora sobre uma parada bem interessante, né, já puxando aqui, né, assunto de final de temporada e tudo mais, sobre o lançamento da temporada 5 junto com o Criativo 2.0. Aparentemente, isso já é quase confirmado que vai acontecer. O Ian Zitz comentou, ó, o Criativo 2.0 deve ser lançado junto com a temporada 5 aqui do capítulo 3. A Epic Games começou a testar essa nova versão sinalizada com .UEFN, que acredito, né, que seja Unreal Engine Fortnite, tá? É só o meu palpite, mas, enfim, isso não muda nada. No final, né, aí, como dá pra ver no codinômio na parte de cima ali, né, da atualização. Indicando, né, que o Criativo 2.0 provavelmente será lançado no início da próxima temporada. Isso aqui é um negócio bem importante, certo? Porque eu já comentei aqui, né, vocês estão carecas de saber que o Criativo 2.0 vai transformar bastante o modo criativo do jogo. A gente vai poder fazer muita coisa, né, algumas delas, inclusive, já foram meio que reveladas pra gente, né, exportar modelos de fora, criar mapas antigos do jogo, né, fazer uma gameplay completamente diferente, né, e, obviamente, vai ter muitas coisas que ainda não foram reveladas pra gente. E uma parada, né, que eu quero que chegue logo isso aqui, não é só pela novidades do Criativo, mas é pra Epic Games também, né, prestar atenção no Battle Royale, né, corrigir vários bugs acontecendo, né, dar mais uma olhada aí no Battle Royale, tá ligado? Por que que aconteceu? Nesses últimos meses, a Epic Games, né, de acordo aí com fontes, priorizou, né, completamente o Criativo 2.0 e, querendo ou não, né, acaba deixando um pouco de lado, né, o modo Battle Royale ali e tudo mais, né, tanto é que surgiram muitos bugs aí ultimamente, né, que a Epic Games acabou nem corrigindo direito. Questão também de evento, eu nem vou falar do evento de Halloween, né, que, tipo, na maioria de vocês aí foi um dos piores eventos até hoje do jogo, e muito, né, se deve pro que a Epic Games tá prestando muita atenção no lançamento do Criativo até o final do ano, tá ligado? Então eles têm meio que essa desculpa, né, por isso que o lançamento desse modo vai ser tão bom, né, quanto a novidade, como também, né, que esses bugs e os eventos, né, claro, a Epic Games vai tá prestando bastante atenção, né, acredito também que o evento de Natal, por exemplo, vai ser muito bem feito aí. E olhem só, mano, uma parada bem importante, já puxando aqui o assunto, né, de próxima temporada e tudo mais, é sobre o novo mapa do jogo. Vocês também, né, já estão ligados que tá circulando e já faz um certo tempo na comunidade teorias que a próxima temporada vai ter um novo mapa, né, primeiramente surgiu que poderia ser um novo capítulo, mas isso já foi desmentido aí por fontes confiáveis, vai ser a temporada 5, tá, mas ainda tá de pé a teoria que pode ter um novo mapa. Isso nunca aconteceu, né, ter um novo mapa numa troca de temporada somente, né, sempre nas trocas de capítulo, e uma parada, né, que confirma ainda mais isso, é que foi vazado nos arquivos, né, um novo tipo de mapa, né, um codinome de um novo mapa que, de acordo aí com os leakers, não vai ser ali do modo criativo 2.0, tá ligado? Claro, né, muita coincidência até, tipo, o criativo 2.0 tá chegando junto, né, com a próxima temporada, esse mapa vazado não sendo criativo, tipo, pra mim não faz tanto sentido, mas é o que eles estão falando. Então a gente até que acredita nos leakers, né, por conta disso, ou seja, né, por isso que a galera, né, tá achando que pode ter sim um novo mapa. E a partir disso, né, tá surgindo teorias de que pode ser, na verdade, não um novo mapa, e sim um mapa com os mapas antigos misturados. Exatamente. Essa teoria, né, vem por conta aí da mensageira. A gente sabe, né, que agora ela é a principal vilã, basicamente, aí da história do jogo, né, que tá no mapa ali e tudo, e tem aquele globo, né, dela, aquela esfera, né, que mostra alguns mapas, né, que eu já falei, a mapa aí do capítulo 2, versões de mapas do capítulo 1 também. Então a galera, né, tá comentando que o plano da mensageira é basicamente, né, unir mapas das realidades diferentes, né, esses mapas antigos. E isso, mano, se encaixa muito bem nessa teoria que a próxima temporada pode ter esse mapa, né, misturado, porque, tipo assim, é muito trabalhoso pra Epic Games lançar um novo mapa, né, junto com o Criativo 2.0, tipo, sei lá, né, lançar duas coisas grandes ao mesmo tempo não fará o menor sentido pra mim, mas, né, colocar coisas de mapas antigos tudo misturado não é uma parada nova, tá ligado? Acho que não ia dar tanto trabalho pra Epic, né, ao invés de criar um mapa novo, então isso até que faz um pouco mais de sentido. Eu, sinceramente, ainda não acredito completamente nessa teoria, eu acho que o mapa não vai mudar tanto assim, apesar dos vazamentos indicarem isso. Não vejo, né, porque, sei lá, tá chegando o Criativo, a Epic Games tá só olhando o Criativo, vamos ver, né, vamos ver. Mas essa teoria ainda tá sendo bastante comentada, comenta aí se você acredita que, de fato, esse pode ser o plano da mensageira, né, o futuro da história do jogo, mapas antigos se unindo. Ia ser muito louco? Com certeza ia ser muito louco, né, mas, enfim, né, comenta aí a sua opinião sobre o assunto. E uma parada que pode ser vazada amanhã também, né, são mais coisas com relação ao evento da Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo tá muito perto, né, vai começar domingo aí, e, tipo assim, eu tô no clima do Exa, tá ligado? Eu não vou mentir, tô empolgado, e, de acordo com vazamentos, já tem missões nos arquivos com relação a um evento de futebol, né, o Hypex comentou que duas dessas missões, né, uma delas vai ser necessária você deslizar depois de marcar um gol, alguma coisa assim, né, então eu não sei se vai ser nos campos de futebol que tem no mapa, ou a Epic Games vai colocar, né, várias quadras, vários campos aí espalhados, né, pra fazer as missões, pra entrar no clima da Copa também, e outra missão, a gente vai ter que dançar depois de deslizar, que é uma referência, né, alguns jogadores aí, que, tipo, quando fazem gol, né, saem deslizando, assim como ele mostra o próprio Mbappé, tá ligado, enfim, né, duas missões aí que meio que já foram vazadas, né, amanhã vai ter atualização, vamos ver se mais coisa vai ser descoberta a respeito disso, eu acho que o evento não vai ser tão grande assim, né, a gente acabou de sair do evento de Halloween, teve a semana aí Skywalker e tudo, então eu acho que tá mais pra um evento ali, né, tipo, só com algumas missões, né, talvez algumas recompensas legaizinhas aqui e ali, acho que não passa muito disso, tá ligado, de qualquer forma, eu já tô empolgado porque missão, né, com relação ao futebol, clima de Copa, eu já tô bem empolgado com isso, e vamos ver se a Epic Games vai colocar, né, de volta, quem sabe o estádio que chegou no mapa lá em 2018, né, quando teve a Copa do Mundo também, com certeza será muito legal, eu pelo menos gostava muito aí desse local, mas enfim, por enquanto, claro, nada confirmado, mais vazamento, se tiver amanhã ou mais pra frente, eu vou tá comentando com vocês. E pra finalizar, só mostrando aí pra vocês na tela, como que está a Paradigma, sete semanas depois, de ver, né, os seus camaradas aí, virarem cromo, né, que foi no trailer aí da temporada, ela tá bem de boa, pelo que parece, né, enfim, né, pelo que eu vi a galera, tipo, que acompanha bastante a história do jogo, né, através das missões, tá um pouco decepcionada, que essa temporada tá um pouco lenta em relação a isso, tá um pouco fraca, mas enfim, né, vamos ver, agora, né, estamos chegando na reta final, né, que com certeza é o periodo onde mais tem na relação com a história do jogo, vamos ver, né, se finalmente a Paradigma vai fazer alguma coisa, né, afinal, né, a gurizada aí que virou cromo, né, pelo jeito, foi pros ares, né, acredito que ainda eles podem voltar sim, mas a Paradigma tem que fazer alguma coisa, né, quem sabe vai ser no evento aí, ou alguma coisa assim. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa um likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e fique ligado então, né, última atualização vai ser amanhã, eu vou estar trazendo todas as novidades, vazamentos aqui pra vocês, vão ver, né, se vai ter até skin do Miles Morales, que pode estar sendo vazado, vão ver, né, se vai ter evento final, enfim, né, tem muita coisa que pode ser revelada aí amanhã pra gente. E é isso, mano, se você gostou também, né, claro, mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!